Viver é um bom quando se tem amor Desaparece a dor, queimando é o coração Viver assim, vem, vem juntinho de ti Vem, vamos namorar, vamos sonhar Olhar, olhar teus olhos, é ver a imagem do amor Sentir, fechar tua boca, baburubá, baburubá Viver assim, vem, vem juntinho de ti É como ver o sol brilhar Viver assim, vem, vem juntinho de ti Viver assim, vem, vem juntinho de ti Olhar, olhar teus olhos, é ver a imagem do amor Sentir, fechar tua boca, baburubá, baburubá Viver assim, vem, vem juntinho de ti É como ver o sol brilhar Viração 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 기�おい v situação Obrigado.